Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Agora, a gente vai pegar Então, tem... Eles tem stun Tem o dela E ele tem um negócio que o nosso Q tira stun, entendeu? Será que eu pego? Acho que não Um stun A do outro time deve pegar Porque a gente tem dois stun Tá, vamos, vamos Se bem que a gente pode já fazer DPS Porque a gente tem já o tipo Não, deixa eu cancelar Ah, meu coração Literalmente Ah, as duas explosão A explosão Tá atirando Tá vendo que aqui, ó Que a gente não cura mais o alvo E você? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam A coruja revela de padrão agora Eu esqueci de avisar as coisas que mudaram nela Nossa Que isso, truta Boa, hein Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Shhh 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 Shhh, peraí Oh Ah, não Ah, não Tá Então, aqui Você só solta na pessoa agora Entendeu? E automaticamente Os ataques básicos Reduzem o cooldown dessa habilidade Então Atirando agora Isso aqui só é mais Entendeu? Agora dois Então, tipo Eu tenho que bater Agora a gente vai fazer o seguinte, ó No próximo Ah, tio Ah, pegou O que a gente vai pegar aqui, ó Ô, Creep Você pode parar de tirar do cavalo, do coração? O cavalo é um coração O D espalha Atacar, pessoal Aumenta 5% no dama e não tem stack final Não, vamos dar aura de dano aqui, vai Aura de dano eu acho que vai ser legal E isso aqui, quando a gente liga, dá o dobro Opa, pegou o stack ali, ó Eu preciso bater, gente Preciso bater Preciso bater Opa Preciso bater Aqui Ai Para de bater, tia Nossa Ela não conseguiu parar de bater Fudeu A D.Va sentou o cacete Como se fosse uma tracer, assim, sabe? Porque ela tem que clicar Põe em outra pessoa Pra bater Pra mudar o alvo Aí ela, tipo Fez o É, então Isso não é legal, não O Genji é ótimo Contra pessoas do Overwatch Você percebeu? Vocês perceberam, né? Muito bem Tá, tá indo pro top Vai Pra você ficar de boia Com o coração Desce, desce, desce Desce, desce, desce F*** Achei que ia pegar Saco Saco, 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 saco Pegou? Pegou, 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 pegou Pegou, pegou Saco, 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 saco Uh Puta, essa foi muito perto Ah, não Não, Genji, não Não, Genji, não Genji, não Tá Esse talento mudou Agora dá 50% de attack speed Depois que quebra Então se eu ataco mais rápido Coincidentemente eu curo mais rápido E não dá Você não viu que ele não cura, né? Pega aí Vai, bate mais Socorro Ah, morreu Ah, não acredito Ai, meu Deus do céu Caceta, que explosão, mano Uh Essa foi treta Eu saí no talo Tipo Sabe quando no Overwatch Você tá no ponto E aí você quer pegar o ponto Tá de vaúta E você tem que tentar E achar um lugar Pra se esconder Foi basicamente isso Basicamente isso Ah, agora vai Bate qualquer coisa Eu sou tipo Willian Liguei agora Ligue, ligue, ligue Pegou Ai, eu tô na chupada Nossa, caceta Vai, 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 vai Mano, eu preciso bater Vem Chose a talent Aí, já foi daí Aumenta o movimento speed Aumenta da slow Aumenta da slow Vamos pegar esse slow Slow, 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 slow Aqui, aqui Opa Pegou ali, viu Ah, não Quase Toma aqui na vada Calma, Aura Aumenta a Aura aqui Um, dois, três Aura Dois tensão Dois tensão Tá Não é só você tensão Não Pega esse coração, gente Vamos bater, bater, bater Bater aqui, ó Faz qualquer coisa Puta merda Socorro Eu não posso bater nele Eu quero bater, mas eu não posso Nossa, foi muito pouco, velho Você viu aquilo? Nossa Aqui, ó Não quer ir no boss? Não Será que eu sou no boss? Não Aqui, ó Oh Ah, socorro Morri da coruja Fuck Ele morreu, pelo menos Ai, velho A coruja Ia sobreviver Tenso Nossa, agora que eu vi Nossa, o cara O Ragnar O Ragnar Mas, né Nossa, nice Lembrando que o Alarak Também mudou, tá O Alarak Tá, tipo Bem treta agora Não sei se vocês viram Porém O Alarak Do Ó, outra Tirande Tá indo, tipo Meio coruja E ela tá copiando Não Pegou tudo Menos a redução Um do cooldown Ela pegou Outra coisa A diva tá usando O W dela De uma maneira Bem estranha Agora, nesse aqui, ó A gente pode Vamos pegar o bom O nosso boss A gente pode Pegar isso aqui Opa Nossa Aqui, ó A gente pode Pegar isso aqui Quando a gente liga 200% do dano Que a gente dá Cura Esse aqui Ah, não Isso Fica conversando mesmo Esse aqui Vamos pegar esse aqui Aumenta 60% Não, vamos pegar esse aqui Vai Aumenta o dano De todo mundo Olha como rápido Vai o nosso Rio Ó Muito Nice Muito Nice Puta A gente Precisa Enrolar aquele Tributo Agora Só Enrolar Ninguém Precisa Pegar Pling Kenga Opa Deu um teco Reduziu o cooldown Não, tem um cara Lá em cima, velho Ó Não diga que vocês estão aí Opa Na cara ali Vai que é o Lara Que tá defendendo aquela porra Daquele bolsozinho ali Ó Agora Agora Recebeu ali, viu Cês viram Cês viram Que precisão, né Ah, gente Por favor Vocês estão Vocês estão Em que canal do YouTube? Me fala Olha o outro errando O negócio dele ali Olha o outro Tá achando que vai correr Morreu da Coruja Rosa, velho E morrer da Coruja Rosa É muito pior Que morrer da Coruja Padrão Tipo, muito pior Vai, cura ele aqui, velho Tomou o slow Tomou o slow Mano, esse slow é muito pica Esse slow é muito louco, velho Aqui Ah, eu tô indo Uter Não, Uter Aqui Vai Acima de 60% Preciso curar Pronto Mano, olha Quanta cura Eu dou, velho Olha isso É muita cura Véi Daí, velho Fica aí Eu curo muito Chega aí, velho Aí, então Ei Você vai entrar no negócio da diva aqui? Nossa, você viu aquilo? Aqui, ó Por que que tá mano a redução aqui? Ai, calma, calma, calma A Coruja tem outra coisa Ai, ai Aumenta o dano E vai Opa Tinha aquela travada básica Nossa Agora Agora a tenta ficou real Agora a tenta ficou real Pera aí Opa Vai morrer Ah, não É, que a Coruja tem uma quest ali, ó Cada oito heróis que eu inimigo Diminui o custo de mana E faz com que Eu estou conversando Falta de respeito Tá? Falta de respeito Voltando Tirande do outro time Eu dou 380 de dano Pro inimigo Pro primeiro inimigo E revela ele, certo? Só que a Coruja Tem uma quest repetida Tipo padrão A cada oito heróis Que eu atinge com a sentinela Reduz o custo de mana em dez E faz com que ele passe Por mais um cara Só que se o outro time Deixasse eu conversar Mas não Eu estou andando Pau Morro de Coruja Tenso Agora no nível 20 Gente, eu queria falar disso aqui, ó O Starfall agora No nível 20 Não é mais global Lembra que tinha aquele global Então Vocês vão levar o keep, né? Vai, querinho Boa Quando eu solto ele Ele aplica o meu D Em todo mundo, velho Tipo, isso aqui é muito da hora E esse aqui A cada oito ataques que eu dou Desculpa A cada dez ataques que eu dou Cai um E na pessoa Tá? Cai um E na pessoa Agora a questão é Eu não sei se conta Pro meu Pro minha quest E esse aqui Aumenta o attack speed E reduz o dano que ele dá Aqui, ó Vou pegar esse aqui Eu vou pegar Vamos fazer o bota O Alarak tá aqui, assim Cadê? Ele tá aqui Ele tá tipo em algum lugar por aqui Lembrando que é cada oito É, cada dez Teco Pro Contra-herói, tá? É, eu não percebi Pega essa niga Pega essa niga Pega essa niga Matei Ah, não acredito Ó lá Vai ser o dez Oito Oito Nove Dez Errou Veio Essa coruja Tá me dando muito dano Ela fez a quest da coruja Tá dando muito dano Nossa, velho Nossa, sai Vaza, vaza, vaza Não, ninguém quer rucar nada Que treta Esse videogame Ok, ok, ok Preciso bater em bicho Pra recuperar meu HP Ó, tá vendo? Recuperando Perceba E ó o bote ali Enquanto isso No bote Enquanto isso No bote Cara, vamo levar aquele Eu vou dar esse telefone Ok, esse cara que veio Eu não entendi O que você tá fazendo Eu vou dar esse telefone Naquele equipe Nesta hora Rua mais rápido Com haste Sente o frio do céu Para Kalimdor Continua destruindo Vamo fazer o boss agora ou não? Vamo, né? Vamo É, porque agora Tirando de tipo Ela é muito treta Ela sempre foi muito treta Mas agora, ó Tipo, curei A pessoa que tá recebendo O dano ali, tá vendo? Só faz o boss Ó lá, de novo Curou pra caceta Três Quatro Curou pra caceta Três Quatro Curou pra caceta Liguei a aura Imagina se eu aumento Attack Speed Ah, não Ó lá Curei pra caceta Deu de Curei pra caceta Imagina se eu tô com o talento De bater mais rápido Você imagina No nível 20 lá Que eu dou 25% É Tipo, no Attack Speed Foi aqui, ó Ah Olha o nabo Que eu tomo Dessa coruja Vem Segura esse boss aí Na base, então Vai Vai lá Oi Opa Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Você é o fodão Fica aí Fica aí Olha lá O dano vai voltar pra base Droga Então, o boss ainda tá aí na base de vocês Ele soltou o coisa Mas tá no core já E tem catapulta no core ali, tá vendo? Tá, eu vi uma coruja vindo Olha Olha as catapultas aqui É que eles não tão vendo as catapultas Mas catapultas que tão regaçando Tudududu De novo Tudududu Vamos mandar uma coruja aqui Tudududu Outra aqui Tudududu Tudududu Nice Vamos ver aqui A gente curou O dobro da outra tirante Vamos ver Peraí, peraí Peraí, peraí Eu vou votar no Nesse cara Vamos dar uma olhada agora Peraí Vamos ver as estatísticas Tá Então o que a gente pegou aqui A gente pegou O Aumentou o dano do E Tá E dá o range Depois o range O range é muito bacana O range realmente é bom Pra eu ficar um pouco mais longe A gente pegou redução do E Do Q Desculpa Pra curar mais A gente pegou a aura de dano O starfall Aqui eu peguei o slow E quando a pessoa recebe a coruja Dá menos dano Então na teoria Tá É defensivo Pra o nosso time não morrer Aí eu peguei o que cura mais E depois O ataque Esse aqui foi bem bosta Esse aqui foi bosta Tipo Aumenta o meu range Também tá Isso aumenta o meu range Só que Na situação do jogo Que a gente estava Eu queria testar Porque não Realmente não prestou Pra esse jogo Não quer dizer que o talento não presta Talvez 10 ataques Seja muita coisa Pra dar nível 20 É Talvez esse aqui Não seja muito bom Não Eu devo ter dado Muito menos dano Que ela Não foi muito menos Não Foi menos Mas não foi muito menos Não Agora Ela tinha problema de mana Eu não Por causa disso aqui Exato Exato Eu não tinha problema de mana Vocês viram que ela tinha Ela ficava várias vezes na batalha Com 10% de mana Então Esse aqui é bacana Esse aqui é bem bacana E a quest Você faz rapidinho Rapidinho A gente curou Mais que ela Talvez Pela quantidade de mana Que a gente tivesse Talvez não seja nem isso Talvez eu acho que eu só curei Mais que ela mesmo É E o dano não foi tão mais baixo não Tá Tipo 11 mil Óbvio que ela matou Com aquela coruja Então a gente nunca vai esquecer disso Certo E a gente vai ter que dar o troco Isso é uma coisa Que vocês sabem É assim que funciona o jogo Vou ter que matar outra pessoa de coruja É Mas é isso Tá É isso Vocês viram que a nova tirante Mudou Tá A quest agora As habilidades padrão dela Tá Tipo a coruja Já tem Já vem com a quest Entendeu O que dela Não cura mais o cara E você Agora reduz O ataque básico Já reduz O negócio dela Tá É E o importante É que o De ficar invisível Ele não cura mais Ele só deixa invisível Entendeu Lembra que ficava invisível Aí depois começou a curar Aí depois agora Voltou a só Da Da movement speed E invisível E depois Da tech speed Entendeu Mas o legal É esse talento Nível 20 Aqui Esse aqui é bacana Esse aqui é bacana Certo Então é isso Vocês viram Me atirando De toda a coração Combinando Ok O pessoal falou Ah o Asmodan Tá sem skin Olha a skin Que eu fui agora Combinando coração Com coração Né Bacana Ok Então é isso Desculpa que eu tô meio doente Beleza Mas é assim Mas eu precisava fazer esse vídeo Eu queria mostrar pra vocês Uma nova tirante Ok Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Não se esqueçam de aqui embaixo Deixar o seu comentário Pode perguntar o que quiser Não se esqueçam também De se inscrever no canal E aparecer na Twitch Por favor Gente Vocês viram que a luz mudou Tá assim? Tá melhor? Vai me avisar Ok Amo todos Até a próxima Valeu